É isso mesmo meu garoto, pra quem curte e cerece o pessoal do serrote Da reforma comunidade Santo Antônio Estreito e Aparecida Obrigado pelo carinho Essa é a galera de cá, a meu patrão Idelso Alô você Idelso, obrigado a você e toda a sua família De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar batendo aflito, procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, vinho aqui de dar amor Sou seu destino, tem de um lado sua dor Diz De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar batendo aflito, procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, venho aqui te dar amor Sou seu destino, venho aqui te dar amor Sou seu destino, venho aqui te dar amor Se bora quer mais um especial dedicado A Dona Alícia, essa pessoa maravilhosa Vamos dançar! Raio solar ao vivo Em ritmo de seresta Tocando seu coração Glores flamorenas de Madrid Poema no meu canto espanhol Foi noiva do toureiro que tombou Em uma tarde de sol Tu bailas da minha alma como louca Diga senhora de madrilha O beijo que roubei da tua boca Sobre o luar e servilha Ai, do teu amor Quero a centenha Ai, do teu olhar Que tanto brilha Flor de uma rosa vermelha Oh, 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 oh O que será de mim agora? Passo a noite meditando, Revivendo meu gaseiro, No meu quarto de saudade, Solidão mora comigo, Por onde anda quem me quer? Quem não me quer onde andará? O que será das suas vidas? Da minha vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz, De os braços de um amor qualquer, Mas se uma fosse a outra, Eu amo tanto e não me quer, Mas se uma fosse a outra, Eu amo tanto e não me quer, Mas se uma fosse a outra, Eu amo tanto e não me quer, Mais um grande processo pra vocês, Que eu vou musicar o ar-salá, Chimó! Essa aqui é a pra dançar dois, ao Fico, Tocando seu coração, Tocando seu coração, Estou aqui, Novamente por você, Quero saber, Quero saber como estás, Se continuar, Me amar, Não me faças mais sofrer, Vejo sua indecisão, Vejo sua indecisão, No seu jeito de me olhar, Diga logo de uma vez, E não me venha, E não me venha com talvez, Se você quer continuar, Vou sair da sua vida, Se você não decidir, Se realmente você quer, Ser minha mulher, Ou tá pensando em desistir, Quero saber, Sua indecisão, Você não pode machucar, De uma vez, Meu coração, Alô, socorro! Essa é pra você, Nossa querida vereadora, Socorro! Obrigado pelo carinho, A todos os vereadores dessa cidade, Está sempre a banda, Essa banda maravilhosa, Chimó! Estou aqui, Novamente por você, Quero saber, Como estás, Se continuar, Me amar, Não me faças mais sofrer, Vejo sua indecisão, No seu jeito de me olhar, Diga logo de uma vez, Ou não me venha, Com talvez, Se você quer, Continuar, Vou sair, Da sua vida, Se você não, Decidir, Se realmente, Você quer, Ser, Minha mulher, Ou tá pensando, Em desistir, Quero saber, Sua indecisão, Você não pode machucar, De uma vez, Meu coração, Vamos dançar, Será essa? Raio solar, Tá vivo, Vamos, É mais um grande sucesso, Para vocês, Ouvir, Curtir, Dançar, Olha aqui, É 88035457, Você leva, Para qualquer lugar, Do Brasil, Alô Luiz, Respeto a Janaira Luiz, Vem, Nesse amanhecer, Nesse amanhecer, E me faz renascer, Vou, 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 Tudo, Que perdi, Sem você aqui, Nada, Desiste em mim, Vem, Traz de novo a luz, Nas manhãs e sol, Vem, Vem, Vamos, Reviver, Nossas emoções, Só mais uma vez, Vem, Nesse amanhecer, E me faz renascer, Vem, 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 Que perdi, Você aqui, Nada, Desiste em mim, Vem, Traz de novo a luz, Nas manhãs e sol, Vem, 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 Essa aqui, Eu quero dedicar de coração, A morena mais bela dessa cidade, Alô, Morena Delise, Essa é pra você, Diz, Simbalazinho dos teclados, Uhul, Essa não cabe a namorador, Meu Deus do céu, Alô, Tãozinho, Meu garoto, É meu parceiro, Tãozinho, Essa não cabe a tocador, Meu pai do céu, Morena Bela, Do Rio Vermelho, Seu lindo olhar no espelho, Morena, Onde eu vejo no ar, Tu tem nos olhos, O verde do mar, O verde do mar, Nos teus olhos, Morena, Eu queria me afogar, Quisera ser o chorão, Cantar minhas mágoas, Em uma canção, Virei, Morreri, Prisioneiro, Entre as paredes, Do seu coração, Morena, Moreninha, Eu queria me afogar, Vamos dançar! Morena Bela, Do Rio Vermelho, Seu lindo olhar no espelho, Morena, Onde eu vejo no ar, Tu tem nos olhos, O verde do mar, O verde do mar, Nos teus olhos, Morena, Eu queria me afogar, Eu queria me afogar, Quisera ser o chorão, Cantar minhas mágoas, Em uma canção, Viver, Morrer, Prisioneiro, Entre as paredes, O seu coração, Morena, Moreninha, Eu queria me afogar, Morena, Moreninha, Quando estou aqui, Olhando pra você, Nem sei, Posso te sentir, Meu bem, Só danço com você, Como é bom abraçar, Meu corpo agente, Beijar, Seus lábios tão quente, Meu bem, Só danço com você, E depois da danção, Nós vamos brindar, O amor, Sobre a luz do luar, Meu bem, Só danço com você, Amor, Vem, Eu danço, 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 Danço com você, Danço, 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 Danço com você, Meu bem, Só danço com você, Amor, Vem, E quando o sol nascer, A festa acabar, Pra casa eu vou te levar, Meu bem, Só danço com você, Amor, Sim, Eu danço, 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 Danço com você, Danço, 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 Danço com você, Meu bem, Só danço com você, Amor, Só danço com você, Amor, Eu danço, 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 Danço com você, Danço, 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 Danço com você, Meu bem, Mais uma, Simão! Alô, meu batom, Gilvan, Farias e Toma Luzinete, Essa aqui é pra vocês, Gente, com até umas horas, Vamos lá! A emoção da música romântica, Tocando o seu coração, Quem sou eu, Pra ter direitos exclusivos, Sobre ela, Se já não posso sustentar, Os sonhos dela, Se nada tenho, Cada um vale o que tem, Quem sou eu, Pra suportar a solidão, Da mesma boca, E hoje diz que é matriz, E quase louca, Quando brigamos, Diz que é afiliar, Afinal, Te amar demais, Passou a ser o meu defeito, É bem possível, Que eu não tenha mais direito, De ser matriz, Por ter somente o amor pra dar, Afinal, Se o que ela tem, Se o que ela tem, Sem conseguir me desprezar, Se sua cinta sempre é, Voltar a chorar, Arrependida, Me pedindo pra ficar, Segura, 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 Pra vocês, Afinal, Te amar demais, Passou a ser o meu defeito, É bem possível, Que eu não tenha mais direito, De ser matriz, Por ter somente o amor pra dar, Afinal, Se o que ela tem, Sem conseguir me desprezar, Se sua cinta sempre é, Voltar a chorar, Arrependida, Me pedindo pra ficar, Pra ficar, Pra ficar, Pra ficar, Esse próximo sucesso, Eu quero dedicar, A nossa amiga Ruizita, Tá bom? O bar mais frequentado da cidade, Alô Ruizita, Essa é pra você, Vamos dançar, Uhul, Diz, De ambos teclados, Vamos dançar, De repente você vem dizer, Que não sente mais nada, E que o sonho acabou, E que já não dá mais pra ficar, Você fala de amor, Feito um jogo de cartas marcadas, Feito uma chorada que a gente, Se cansa de ousar, E de repente você já não vê, O que faz mais rendido, E me joga na cara a palavra, Que fazem doer, Demais, Bate a porta e me deixa assim, Sem saber o que eu faço, Atrás de mim, Sem saber o que eu digo, Pra mim, Se você me deixar, Vamos lá! O que é que eu faço amanhã, Quando eu me levantar, E não vê mais seu rosto, Pra me aconchegar, Não sente seus abraços, Querendo abertar, Porque sempre fui teu, O que é que eu digo, A saudade, Quando ela chegar, E o desejo na boca, Querendo beijar, O que é que eu faço, Pra minha água, Sou maraviver, Sem você, Pode dançar, Ruizita, Pode dançar! De repente, Você vem dizer, Que não sente mais nada, E que o sonho acabou, E que já não dá mais pra ficar, Você fala de amor, Feito um jogo de cartas marcadas, Feito uma assurada, Que a gente, Se cansa de usar, De repente, Você já não vê, O que faz mais sentido, E me joga na cara, Palavras, Que fazem ruim, Demais, Bate a porta, E me deixa assim, Sem saber, O que eu faço, A de mim, Sem saber, O que eu digo, Pra mim, Se você, Me deixar, Deixa na hora, O que é que eu faço, Amanhã, Quando eu me levantar, E não vem mais, Eu ouço, Pra me aconchegar, Não sente, Seus abraços, Querendo apertar, Porque sempre, Fui teu, O que é que eu digo, A saudade, Quando ela negar, E o desejo, Na boca, Querendo beijar, O que é que eu faço, Pra me acostumar, A viver, Sem você, A emoção da música romântica, Tocando o seu coração, Você faz-me contar, O que é meu perdão, E depois afronta, Com meu coração, E já arruma tudo, Fazendo a goaça, Me põe quase louco, De tanta pernaça, Dos carinhos, Que dá sem favor, Tira meu escudo, E me põe em defesa, Me deixa acesa, Com água na boca, Carente de amor, Garoto, Garoto, Maroto, Travesso, Com jeito de amar, Faz em mim, Teu pequeno brinquedo, Querendo brincar, Garoto, Vem amor, Vem mostrar o caminho, Da doce ilusão, Só você, Pode ser a criança, Do meu coração, Alô, Afrânio, Alô, Mário, Meu patrão Zé Braga, Especialmente a vocês, Alô, PTV, Abraçando meu amigo, Dúlio do Poço São Francisco, Obrigado pelo carinho, Mais uma vez, A você, Vamos lá, Você faz-me contar, Que quer meu perdão, E depois apronta, Com meu coração, Eu amo a tudo, Fazendo a moça, Me põe quase louco, De tanta perraça, Dos carinhos, Que dá sem favor, Tira meu escuro, E me põe em defesa, Me deixa acesa, Com água na boca, Carente de amor, Garoto, Maroto, Travesso, Com jeito de amar, Faz de mim, Teu pequeno brinquedo, Querendo brincar, Garoto, Venha, Amor, Vem mostrar o caminho, Da doce ilusão, Só você, Pode ser a criança do meu, Coração, 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 Chima, A dança, Oi, Alá, Fland, Meu querido, Precisou, É só chamar, Nossa amiga, Fran, Que conserta, Qualquer tipo de caminho, É mais um grande sucesso pra vocês Dedicados, pensamentos, pessoal da Autopeças Alex Bom, vamos nós Ao vivo Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos, porém Tão feio de amor O sol brilhando infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu só quero é o seu amor Que me dá vida e que me dá calor Vai! Alô, Duzia! Alô, Mariluzia! Essa é a nossa fã, não era um Obrigado mesmo pelo carinho de vocês! Uhul! Tome condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao meu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dará vida e que me dará calor Ah! E ação dos teclados Ao vivo 8803-5457 Léo e grupo musical Léo Salá Direto de Bárbara Pra todo o Brasil Simão! E essa aqui eu quero dedicar A todos os mototáxis daqui da cidade de Bada Mão especial, meu amigo Regi Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas como ele me arrumo, me assento e me ajeito Meu problema é segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te peito, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu daninho, meu jogo de grata marcada Essa troca de sonhos não vai dar em nada Vim balando na vida e parei em você Em especial, o patrão revétrico Raio Estúdio Ela é estudo da cidade de Bada Com certeza Alô, Bahia Essa é a sua Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te pego, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu daninho, meu jogo de grata marcada Essa troca de sonhos não vai dar em nada Vim balando na vida e parei em você Só você Uhul, se bora aí Todo o pessoal de Carité Obrigado mesmo pelo caro da reforma Vamos nós Tocando o seu coração Esse próximo sucesso quero dedicar a minha irmãzinha Gisleide, Jami Cleide, meu cunhado Léo E bombo para a Bahia Alô, meu querido, é pra você Simão Alô, bombalo, alô, Carlão Você disse que cansou, se quer ir, pode ir Mas se um dia voltar não é melhor desistir Eu demoro a fazer, pode crer Mas se eu faço é pra sempre, posso até Meio tempo é uma coisa que eu não sei fazer Se aprendi a gostar, eu aprendi a esquecer Novamente eu não vou me calar, posso crer Pois se encala consciente Você gospe no prato que um dia comeu O sabor da comida vai ver que esqueceu E reclama do vinho carinho que te embriagou Mas se um dia você lamentar esse fim E alguém te beijar com gostinho de mim Só então você vai perceber que o que era doce acabou Ah, meu amor Se voltar, você vai encontrar Minha porta fechada Mudei de endereço, mas só pra você Ah, meu amor Pense bem Veja o que vai fazer pra não se arrepender Você manda no jogo e só faz humilhar Meu amor tá na cara, não sei disfarçar Quem se afasta demais, como diz o ditado A verdade aparece Quero ver amanhã quando eu te procurar E a saudade no peito querendo curar E ouvir sua voz me dizendo baixinho Me esquece Você gospe no prato que um dia comeu O sabor da comida vai ver que esqueceu E reclama do vinho carinho que te embriagou Mas se um dia você lamentar esse fim E alguém te beijar com gostinho de mim Só então você vai perceber que o que era doce acabou Ai, meu amor Se voltar, você vai encontrar Minha porta fechada Mudei de endereço, mas só pra você Ai, meu amor Venha, 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 venha Veja o que vai fazer pra não se arrepender Não se arrepender O girassol nos seus cabelos Batom vermelho Morena, flor do desejo Ai, teu ser em meu lençol O girassol em teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Ai, teu ser em meu lençol Desço nas ruas Sinto saudade Gata selvagem Sou o girassol Morena, flor do desejo Ai, teu ser em meu lençol Desço nas ruas Sinto saudade Gata selvagem Sou o girassol Morena, flor do desejo Ai, teu ser em meu lençol Chimora Dançando a nossa herança do Brasil Alô, meu patrão, cadim Todo o pessoal do Dikibá Obrigado mesmo pelo carinho Apoio de cada um de vocês A todo o porrom dos quiosques Aqui da minha cidade Chimora Chimora Chim Passo, Passo Apoio de cada um de vocês